Esta é a semana do aparelho estético aqui na Clínica Pop Dentes. E eu estou aqui com a doutora Isla Raquel e ela vai falar um pouco mais pra gente sobre o aparelho estético. Doutora, o que é o aparelho estético? Bom, o aparelho estético é nada mais, nada menos do que a versão mais discreta do aparelho tradicional. Ou seja, serve pra aquelas pessoas que não querem chamar atenção, que não querem aquele aparelho de metal, o famoso e tradicional aparelho de metal. No caso, a semana da estética vai ocorrer agora nos dias 13 a 18 de janeiro. Então, você que quer adquirir o seu aparelho estético, vem aqui na Clínica Pop Dentes. Então doutora, vem pra Pop Dentes!